Então deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar Deixa queimar Passa gelinho no seu corpo Taca gasolina que ela tá pegando fogo Cê com a ave senta de novo Vai se apaixonar no banheiro do periculoso Eu vou Passa gelinho no seu corpo Taca gasolina que ela tá pegando fogo Cê com a ave senta de novo Vai se apaixonar no... DJ, DJ, componês É o bravo da putaria O que é que nós é que nós vai fazer? Fala pra onde eu vou te levar Vamos pro meu apê Ou o maresilha se vai perguntar Onde quer conhecer? Fala no ouvido do PH Onde que eu vou te ter? Fala no mundo, você quer me dar O que é que nós vai fazer? Fala pra... Vamos pro meu apê Ou o maresilha se vai perguntar Onde quer conhecer? Fala no ouvido do PH Ela só gozar com a minha tropa Que parou? Que parou? Que parou? Que parou? Ei, PH Calvi Vai amantando pra ela expô Tranquilo, meu safado É muita calma, só Só eu sou novinha E não posso me envolver Se a minha morte estobra é briga Já sabia, não sou santinha E no pessoal eu desço pra você Tranquilo, meu safado É muita calma, só eu sou novinha E no pessoal eu desço pra você Tranquilo, meu safado é briga Já sabe, não sou santinha E no... Amiga, tá ligado os do momento lá de Lisboa Eles são gostoso, né? Minha noite é laçada Quero que quer Pé, pés, pés Pá, endereço Gustavinho Papadinha de mar Cheio Não presta Pé, pé, pés Divisapada Esporregou 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 Abaite E aí, meu lado e outro Esporregou Mais uma, né, putão Toda dinâmica Esporregou Esporregou Abaite Pé, 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 pé E aí, pp, h, calve Vai mandando para elas, pô Tranquilo Não safava Muita calma Saça Eu sou novinha E não posso me envolver Se a minha mãe desculpa É briga Já sabia, não sou santinha E no pistão Eu desço pra você Tranquilo Não safava Muita calma Saça Eu sou novinha E não posso me envolver Se a minha mãe desculpa É briga Já está Uma... Uma noite J-C-M É o brabo da putaria Eu, eu, eu tenho que me decidir Eu tenho que me decidir Se eu desapego Se eu te nego Se eu vou te levar daqui Eu tenho, eu tenho que me decidir Se na hora eu vou sumir É, é, que tem muita grana Me esperando Eu não posso Pega a pala Eu tenho que te machuca No sofá da sala Te deixo louca Te deixo sem nada Te deixo sem fala Eu tenho certeza que sim Fica sem alça Quando desampar Toma marretada do Thor Tu me deu marretada no pique do Thor Só que agora o mundo dá voltas Tu vai tomar bucetada O pique das meninas super poderosas Tu vai tomar bucetada O pique das meninas super poderosas Desce se souber Esse é o Didido Tá ficando em stop Deixando Subir pra cabeça Tá postando história E achando Que eu não vou ter Tuas intenções Eu já sei Desde o começo Tu vai tomar bucetada Só que a sensação De poder Tá ficando em stop Deixando Cadela balança Vou gozar na buceta Liceira tá sentada Só você que tá gostoso Então vamos marcar Esse é o KS Tipo Hollywood Se controla a vida Vem por cima E não é sureta O galo Toma 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 Se controla a vida Vem por cima Só me dá uma chance Aproveita que é o nessa Vai dar uma chance pra mim Vou socar gostosinho Te empurrar o talento Nem vou tirar seu shortinho Vá reda de ladinho Catuca seu sentimento Vai dar uma chance Esse é o menor jota Olhou pro R2 Pode até pousar no meu malote É que o pai conta forte Traz as redes Será que pra elas tomam Aí que ela joga o pote Pede tapa bem forte É agressividade Então vai tomar Toto gato cada bocunda Só soco da nuca Chão de cab... Toto gato cada bocunda Só soco da nuca Chão de cabelo Então não posso fazer Foi isso que eu disse Nada de... E tal assim É, é isso Assim que o rachador faz Ei Você é um rachador Ela só goza com a minha tropa Ela fica sonhada Passarão e traficante Ela fica sonhada Passarão e traficante E não Moute, mostra o neném P-p-p-a pegada bruta Que dá suco na costela Saca, 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 saca Ah, pai pega assim Toma, 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 toma botadão Soca, 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 soca Esse é o meu nome Esse é o DJ Oi